11 horas e 11 minutos é o seguinte, a gente começa falando da Lava Jato, é 13 de julho de 2023 e a Lava Jato tá rendendo polêmica ainda, Eduardo Escola. Quem diria, hein? Não tava morta a Lava Jato? Muita gente dizia já que a Lava Jato tinha acabado. Alguém foi no velório? Alguém tinha desmanchado, mas continua rendendo embates, viu? E vale dizer o seguinte, dessa vez, mais uma vez, os nomes mais emblemáticos da operação envolvidos, o ex-juiz federal Sérgio Moro, o ex-procurador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, de novo na mira do Tribunal de Contas da União. O que acontece? Agora o presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, pediu ao Supremo Tribunal Federal o acesso às mensagens apreendidas naquela operação famosa, Operação Spoofing, né? Aquelas que dá vaza jato pra fazer a tradução direta pra nossa audiência. E aí a gente acompanhou nos últimos dias aí em blogs, né? O vazamento atribuído aí dessas mensagens, supostamente conversas entre Moro e também Deltan, falando justamente do próprio ministro Bruno Dantas. Então a gente vai conversar com a Beatriz Frener, que conta os detalhes aí de mais, digamos, uma ação, né? No sentido contra a Operação Lava Jato. Beia, bom dia pra você. Oi, Rafa, bom dia pra você, um bom dia pro Escola e pra todos. É isso, Dantas chegou até a chamar ali os envolvidos na Operação Lava Jato de pistoleiros, diante dessa situação toda, envolvendo ele aí em uma nota que foi feita pelo Dallagnol. Enfim, uma confusão toda que a gente vai relembrar agora. Olha, o Bruno Dantas, ele é presidente do Tribunal de Contas da União e agora ele tá pedindo pro Supremo Tribunal Federal pra que ele tenha acesso a mensagens que foram trocadas entre o Deltan Dallagnol, enquanto ele era ali coordenador da Lava Jato, e também outros procuradores da Força Tarefa. Essas mensagens, nelas, teria ali o conteúdo de que o Deltan disse que faria uma nota bastante agressiva e dura contra o Bruno Dantas, depois que lá naquela época ele fez algumas alegações em relação a Sérgio Moro durante uma entrevista. Então, essa troca de mensagens teria acontecido em 2018 e Dallagnol teria informado aí pra um colega que faria um pedido da Justiça Federal, uma nota dura e agressiva contra Dantas por críticas feitas pelo ministro Amoro em uma entrevista no jornal O Globo. A gente lembra que, naquela ocasião, o Bruno Dantas tinha criticado uma decisão de Sérgio Moro de barrar a utilização de provas colhidas na Lava Jato por órgãos do governo em acordos de leniência. E o ministro do Tribunal de Contas da União disse que essa atitude seria uma carterada, de que não existem provas pertencentes a um órgão do Estado, elas devem ser utilizadas ali em diferentes frentes e essa era a intenção dele na época. E aí, a mensagem do Dallagnol seria a seguinte, abre aspas, Tô fazendo nota sobre a manifestação do Bruno Dantas a pedido da Justiça Federal e será dura, será agressiva. Teria dito a isso o Dallagnol a um procurador que foi identificado apenas como Paulo. No mesmo dia, a Lava Jato fez uma nota afirmando que o Dantas teria feito um ataque absolutamente infeliz, inadequado, injusto, abusivo e gratuito ao juiz federal Sérgio Moro. Essa foi a nota então que veio à tona e que teria sido combinada ali pelo então responsável pela Lava Jato, Deltan Dallagnol. E aí, diante disso, o Dantas deu uma entrevista agora, atualmente, nos dias de hoje para a revista Veja, afirmando então que ele pediu para o STF cópia de todos os diálogos para avaliar as providências legais e que, se forem verdadeiros, comprovam um incesto havido na Lava Jato e revelam um bando de pistoleiros de aluguel recebendo uma encomenda de assassinato de reputação. Foi a fala dele aí, bem forte, que soou durante essa entrevista para a revista Veja. A gente lembra que o Dallagnol e o Moro e também os procuradores da Lava Jato nunca admitiram a legitimidade dessas mensagens que foram reveladas na série conhecida como Vaza Jato, né, de reportagens do Intercept Brasil. Eles disseram que essas mensagens foram obtidas de forma ilegal. E agora a gente vê o Bruno Dantas, inclusive, dizendo que vai adotar medidas cabíveis jurídicas e que pode, inclusive, processar os envolvidos por conta aí dessa combinação de uma crítica que seria feita publicamente a ele. Volto com vocês. Obrigada, Bia. E aí é o seguinte, ó. Há 16 horas, mais ou menos, Sérgio Moro publicou um tweet falando sobre a República de Curitiba, né? Aí você pensa aí com seus botões que isso quer dizer. Botou lá. República de Curitiba foi uma expressão cunhada por Lula. Ao seu tempo, representou a luta pela integridade contra a corrupção. Valores republicanos hoje pouco lembrados. Aí o Moro continuou. Não me surpreende que bajuladores e apaniguados do atual governo sejam críticos à Operação e à República de Curitiba. Então tá aí mais um capítulo. Não é de hoje que também o Bruno Dantas, né, toma algumas medidas e decisões relacionadas a investigações no campo do Tribunal de Contas da União, né, em desfavor da Operação Lava Jato. O tweet do Moro já vai aparecer pra quem tá na live, ele acompanhando com a gente. Então não chega a ser uma novidade. Agora você veja, Eduardo Escola, que continua rendendo a Operação Lava Jato. Pelo visto incomodou e não foi pouca coisa não. Até hoje rende pano pra manga, mais um vazamento atribuído, né? A Bia bem explicou ali que os envolvidos, os citados, não reconhecem, digamos, essas gravações, esses documentos. Mas, portanto, mais uma vez mobilizando ações do Tribunal de Contas da União no sentido de responsabilização em cima aí dos nomes protagonistas da operação. Sabe o que eu sinto, Rafa? Que Sérgio Moro e Deltan Dalanhol vão ser eternamente testados desde que eles passaram o muro, desde que eles pularam o muro. Hoje eles são vistos como políticos. A trajetória e a história deles, como juiz e como procurador, ficou lá atrás. Poucas pessoas se lembram deles nesses papéis. Porque naquele tempo eles traziam resultados de operações. Enquanto um trazia o resultado da operação, o outro decidia sobre tal. Hoje, Sérgio Moro e Deltan, muito mais que críticos do sistema, são criticados pelo sistema. E eles vão ficar nessa corda bamba por muito tempo, enquanto estiverem tentando estar, pelo menos, dos dois lados da moeda. Daqueles que defendiam a Lava Jato e daqueles que defendem também a política. E só pra trazer aqui, o Deltan Dalanhol também não se calou não, viu? Foi lá comentar, inclusive, rebater aí, né? Essa questão e essa história que a gente acabou de falar. Então, publicou também no Twitter. Depois eu tenho que ver se tá no Threads. Os políticos estão usando... Eu vejo aqui pra você. Estão usando Threads ainda. Fico curiosa agora. Mas voltando à fala aqui, o Deltan publicou. Prova ilícita é proibida, mas se quiser pode. Colocou lá, né? Inclusive, replicando uma mensagem falando que as mensagens da Vaza Jato foram resultados de crimes de invasão de telefones e contas de membros do Judiciário, do MPF, que as mensagens são prova ilícita, produto de crime, não podem servir pra nenhuma medida processual, a não ser para beneficiar réus. Era uma mensagem de um seguidor. E aí ele retuitou lá, colocando, portanto, essa observação. Então, estão aí esperando e a gente aguarda pra ver que capítulos ainda vão render. E isso, no Tribunal de Contas, veremos, assim como o pente fino interno, a mensagem do Deltan tá ao vivo lá pra quem acompanha o YouTube, que conclusões também internamente vão se chegar ao Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público Federal, que estão revisando as decisões que foram tomadas no âmbito da Operação Lava Jato. 11 horas e 19 minutos.